Salve muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Hoje eu estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? É, bom, né? Enfim, né? Eu tô aqui de novo aqui, mudando o cenário, mas enfim. Só que isso daqui vocês estão vendo que é chroma key, né? Enfim. Bom, sem enrolação, se demora, galera, eu estarei vendo um vídeo com vocês que foi sugerido lá no meu Instagram. O link, como eu já falei, está na descrição do vídeo. Que é de um canal que eu não conheço, que se chama Canal PeeWee, se eu não me engano assim, né? Eu não sei se pronunciei certo. Os 5 piores e os 5 melhores personagens de CGI. estaremos vendo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as minhas reações. Então já vai deixando o seu like bem esperto pra ajudar o negão. Se inscreva no canal, ativa o cheirinho. Se você é novo no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! E os haters, já sabe o esquema, é o Black Shark do negão. Está aqui pra você beijar da vontade, com a gente no assentadinho, me dando visualizações. E já sabe o esquema, né? Vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! Então, sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa, direto para o nosso reaction, é claro, depois da nossa vinheta. É tudo nosso, né? Tudo nosso. Alexandre Mária Olá, pessoas! Eu sou o Miguel. E eu sou o Léo. E esse é o canal P.E.W. Recentemente foi lançado o trailer de Sonic, e todo mundo ficou com a cara no chão quando a gente viu como o ouriço mais amado do mundo ficou bizarro. E esse é tipo uma bolsa. Todas! Miau! Todo mundo acha que ficou uma bosta de personagem, mas no cinema tem casos em que ficou muito bom, e em outros casos ficou pior ainda que esse Sonic. Então, aqui no P.E.W. trazemos os 5 melhores e 5 piores personagens feitos em animação. CGI Computação gráfica A primeira adaptação para os cinemas de Mortal Kombat foi lançada em 1995, e apesar de não ser uma obra genial, ela é bem divertida e conta com a melhor música da humanidade. Uma pena que a continuação de Mortal Kombat Aniquilação tenha ficado bem abaixo desse primeiro filme, e também apresentou o 5º pior personagem de CGI de todos os tempos, o Liu Kang-Dragão. Eu lembro disso. Mas o que é isso? A gente passou muito tempo vendo os famosos Animalities nos jogos de Mortal Kombat, vendo os personagens se transformarem em animais, e aqui em Mortal Kombat Aniquilação eles tentaram fazer isso. Claramente uma ideia muito ambiciosa para a verba do filme e para aquela época. Porque o Liu Kang-Dragão, meu amigo, ele não é um dragão. Ele é uma lagartixa grande. É, é. É verdade. Pra piorar, o Shao Kahn também vira um dragão. E daí, meu amigo, a gente percebe que a movimentação desses dragões, sério, quem é que fez aquilo ali? Quem é que desenhou o movimento daquele jeito? Nenhum dragão se mexe assim. Eu sei que dragão não existe, mas se existisse, ele não seria assim. Porra, pelo amor de Deus. Se existisse, ele seria como o Drogon Leng. Tipo isso. É, eu sei que antigamente já era ruim. Mas hoje em dia a gente tem o Drogon pra comparar e a gente vê o quanto é ruim. Pariu. Nossa. Não, eu tenho que ser honesto. Na época, quando eu assisti esse Mortal Kombat, cara, eu assisti várias vezes. Tanto o primeiro quanto esse segundo aí, a aniquilação. É, que o Liu Kang e o outro, o Cabeçodão, ele se transforma no dragão. Assim, na época, na época que eu também era novinho, jovenzinho e tal, eu gostei pra caraca. Eu achava, caraca, que maneiro, o Liu Kang virou um dragão. Mas, né, como eu era inocentemente uma criança, então, né, deixa passar. Hoje, quando eu vi isso daí, dá vontade de rir. Realmente, é um efeito bosta pra cacete, cara. Meu Deus do céu. A tecnologia rolou muito rápido. Então, cara, basta um ano pra aquele personagem que a gente achava topíssimo ficar tosquíssimo. E o personagem que abre nossa lista, velho, tem mais de 25 anos. E mesmo tendo essa idade, velho, ele ainda continua bom, que é o T-1000 de Exterminador do Futuro 2. Esse vilão é assustador porque o corpo dele se transforma em uma espécie de metal líquido a cada golpe que ele toma. Então, ele começa a se recompor e aquele furo da bala, ele simplesmente é fechado em um segundo. E aí, ele começa a correr atrás dos Connors. Ele começa a correr atrás dos T-800 com aqueles braços de faca. E uma postura de corrida, sério, essa postura de corrida é melhor que a do Tom Cruise. Falei. E o Terminador do Futuro 2, quando foi lançado, era o filme mais caro da história. E boa parte desse orçamento foi só pra fazer o texto dele. Só que eu vou te dizer uma coisa, valeu cada centavo. Acho que eu tava com 5 anos de idade aí. E vou dizer que é superior até o Terminador Gênesis, que foi lançado 200 anos depois e ficou um cocô perto desse. Tô falando. Ó, ofensivo, hein? Sou desses. Sonic é um dos maiores games da década de 90 e certamente marcou a vida de muita gente que tá assistindo esse vídeo. O grande problema é que depois do buzz gerado pelos primeiros jogos do Sonic, a SEGA decidiu que ela ia peidar na farofa em todo o jogo do oriço que viesse a seguir. E desde então, ele nunca mais foi o centro das atenções desse mundão de meu Deus. Daí a SEGA pensou assim, a gente não acerta nos games, mas velho, por que não tentar no cinema? É óbvio, velho. A gente pode fazer algo muito bom lá. Só que daí quando eles lançaram a primeira imagem oficial desse Sonic dos cinemas, caraca, todo mundo ficou assustado, inclusive a gente. Que porra é essa, Marreco? O grande problema aqui, velho, não é nem a animação, que não é muito boa, mas até como seu papel. O problema aqui é o design, cara. Porque fizeram uma mudança no personagem, tentaram deixar ele um pouquinho mais humano e, cara, não ficou legal. Parece estranho. É aquele bagulho de One Can Valley. Quando o cara olha e fica assim, caraca, isso aqui é humano, mas não é humano? Que bagulho bizarro! Ele perdeu os olhos que ele tinha nos games, que eram muito mais caricatos e grandões e acabou ganhando uns olhos meio humanos, esquisitos. E, cara, o sorriso do Sonic, ele tá bizarro, porque o Sonic tem uns 172 dentes humanos na boca dele. Tudo errado. Eles erraram no rosto do personagem e também erraram nas pernas. Ficaram um pouco mais alongadas, como se ele fosse um velocista, sabe? A perna dele tá muito bizarra. No fim das contas, na real, ninguém gostou de nada nesse novo Sonic. O pessoal reclamou tanto, mais tanto, que o diretor Jeff Fowler já informou no Twitter dele que o estúdio ouviu as reclamações. Foi um frenesi desgraçado e os caras vão mudar o design do Sonic. Ainda bem que eles fizeram isso na época. Achei assim que ficou muito top. Ou pra pior? Provavelmente pra pior. Quando o Detetive Pikachu foi anunciado, todo mundo ficou meio perplexo e sem entender que história era essa que os caras estavam querendo adaptar. Tinha cheiro de coisa ruim. Tinha. E fedia bastante. Eu estou sentindo uma treta! No entanto, o Detetive Pikachu foi lançado e o que nós recebemos foi uma aventura bem legal, um protagonista interessante e um mundo de possibilidades muito grande pros caras explorarem em novos filmes. O roteiro é legal, a direção funciona bem... E esse até agora eu não vou assistir. A melhor coisa desse filme, velho, é o design dos pokémons. Puta, ficou muito bom. Porque eles fizeram uma coisa que Sonic não fez, que é respeitar o material base. Eles fizeram o Pikachu como é o Pikachu, só deixando ele um pouco mais real. No entanto, eles não fizeram todos os personagens exatamente como eles estão no desenho. Eles souberam também onde que eles podiam dar um passo além e modificar as coisas. Então, por exemplo, pokémons como o Charizard e o Gyarados têm um design diferente. Eles estão mais assustadores. Ameaçadores. Pica, pica! No fim das contas, o filme conta com uns 327 milhões de pokémons e todos eles são muito bons. Caraca! Por isso que é pokébons. Ha, ha, ha! Ah, me queima! Lá no início dos anos 2000, velho, lançaram dois filmes do Quarteto Fantástico e, cara, são duas obras bem esquecíveis, bem mais ou menos, e não são bons filmes. E daí falaram, vamos fazer mais um. Vou ser sincero também com vocês, cara, eu sou um cara muito estranho. Esse filme, o primeiro pelo menos, o segundo eu não gostei não, esse daí, esse de 2015, o Quarteto Fantástico. Mas o primeiro, eu gostei. Eu particularmente gostei. Por quê? Porque eu não conheço exatamente a história, assim, a fundo do Quarteto Fantástico. Eu nunca vi eles num quadrinho, revistas de quadrinho e tal. Então, assim, a minha primeira, o meu primeiro contato, por assim dizer, que eu tive com o Quarteto Fantástico foi quando lançou o filme. Então, assim, eu como uma pessoa que não conhece, quando uma pessoa não conhece aquela obra ali, fica mais fácil dela gostar do que uma pessoa que, pô, por exemplo, o Galáxito que apareceu lá, esse primeiro que eu tô falando, ele teve a parte 2 também, que aparece lá o sofista prateado, que, pô, achei, cara, muito top, aquele sofista prateado lá, eu achei, eu, na época, achei maneiro. E, tipo, eu não conhecia, como eu falei, ainda não conheço muita coisa de Quarteto Fantástico, mas eu fiquei sabendo, depois que eu vi, cara, o Galáxito apareceu nesse filme, foi uma forma de fumaça lá, o bagulho todo doido, igual aquele filme também do, caraca, do Lanterna Verde também, que o outro doidão lá parece com uma fumaça, os caras parecem que, ao invés de fazer o personagem boladão como ele é, não, os caras botam só uma fumaça lá e pronto, dá uma desculpa e acabou. Mas eu achei aquilo da hora, falei, pô, negócio diferente, nunca vi aquilo e tal, mas se eu fosse um cara que só fosse assíduo, no caso, nos quadrinhos, mano, eu tenho certeza que eu também ia odiar. Por exemplo, quando lançaram o filme do Dragon Ball, né, cara, pra quem gosta do Dragon Ball, eu comeio e consome desde quando era pequeno, até a fase adulta aí, praticamente, vê aquela porcaria daquele filme, cara, qualquer um pode concordar que não tem nada a ver com a obra original. Enfim, né, mas é os 500 aí, né, deixa eu voltar aqui aqui mesmo. Dessa vez, em 2015, os caras trouxeram um elenco novo, a gente viu o trailer e falou, cara, eu acho que vai ser bom, eu acho que vai ser foda, só que foi foda de ver essa merda. Mas uma coisa chama atenção nesse filme, a preguiça dos caras pra refazerem o coisa, o coisa, cara, ele ficou qualquer coisa. Depois eu, que faço um piada ruim. É impressionante o nível de preguiça que os caras tiveram com esse personagem, porque eles conseguiram pegar o que foi feito lá em 2000 e fazer exatamente igual em 2015, porém, usando um computador. E ficando falso pra caramba. Na verdade, eles não fizeram bem igual, porque eles fizeram um pouco maior, um pouco mais imponente, ele funciona bem, só que não é massa, velho. E quando não é massa, velho, a gente não curte, porque é um personagem, um herói monstruoso de pedra. Se isso não for massa, velho, o que é que vai ser? O Hulk é legal, por que não fizeram, por que não se inspiraram no Hulk, cara? Fizeram qualquer coisa. Para com essa piada. Vou dizer que tem um coisa melhor que o coisa no universo da Marvel, que é o Korg lá em Thor Ragnarok. Ele é um coisa melhor. Ele é um coisa melhor. É, não mexe. Porque ele não é qualquer coisa. Tá, Léo, chega dessa piada, pelo amor de Deus. Que merda. A Marvel nos presenteou com vários personagens animais feitos em CGI, como, por exemplo, o Rocket, o Groot, o próprio Korg, o Hulk. Teve muitos, cara. Mas um deles se destacou. Um deles se destacou e se tornou um dos maiores vilões de todos os tempos. E é claro que a gente está falando do Thanos. Top demais, cara. A parte técnica do Thanos é impecável, velho. A expressão facial, a pele, os pelinhos, velho. Tudo tem textura. Tudo tem textura. Tudo é muito bem animado, velho. Mostra um esmero que esses caras tiveram que é impressionante. É impressionante, cara. Para completar, esse personagem recebeu um arco incrível em Guerra Infinita. A gente pôde ver ali toda a jornada do herói do Thanos. A jornada do vilão. Abrindo mão. A jornada do vilão. A gente viu ele abrindo mão das coisas que ele amava. A gente viu ele indo atrás das drogas do Infinita, ele batalhando por elas, ele vencendo. Cara, a gente viu esse personagem, apesar de roxo e gigante, se tornar muito mais humano. E cara, isso só funcionou por causa do Josh Brolin. Eles podiam ter um efeito visual incrível, podiam ter um roteiro escrito muito bem escrito, mas se não tivesse uma atuação boa que nem o Josh Brolin fez, isso não seria de nada. Isso é legal a gente ressaltar nos personagens de CGI que além deles serem feitos em computação, eles precisam ter um bom ator por trás. É verdade. E o Josh Brolin manda muito bem, ele faz uma atuação carrancuda, velho. E tu realmente acredita no que ele tá fazendo. O plano dele é maluco e é de um titã retardado, mas o plano dele tu compra porque ele atua muito bem. É maravilhoso. Esse cara é muito ansioso. Precisa ter um espaço nessa lista. Existia um tempo em que o The Rock, o Dwayne Johnson não era um ator famoso. E eu sei que você pode não acreditar no que eu tô falando, mas isso é verdade. É verdade. Ele fazia vários papéis bem questionáveis. E entre eles, ele fez o Escorpião Rei no retorno do rei. E meu amigo, esse personagem é um cagarelo. É o segundo pior personagem CGI da história. Metade homem, metade escorpião e merda por completo, o Escorpião Rei é extremamente posto. Esse personagem é exposto. Coisa horrorosa. Parece que eles pegaram a cara do The Rock, colocaram no micro-ondas por 10 minutos e tiraram. Porque, meu amigo, ele não tem nenhuma textura. E a animação dele é extremamente artificial, cara. É o jeito que ele anda, mano. Ele faz uma graça Playstation 1. Coisa horrorosa. Eu lembro desse filme, cara. É, Playstation 1. Não, 2. Putz. 1. 2. Ele não é bom como o monstro escorpião gigante e também não é bom como o personagem em si, porque eles não conseguiram nem aproveitar o carisma do ator. Ou seja, ele é ruim nos dois aspectos. A participação dele na história é pífia. Pífia. Ele aparece no fim, ali, ele só apareceu pra passar vergonha. E ele ainda gerou depois um spin-off do escorpião rei que, meu, esse filme, cara... Mas ele não se transforma num escorpião bizarro na continuação. Ainda bem. Quando foi noticiado que o Planeta dos Macacos ganharia um novo filme depois daquele papelão que o Tim Burton pagou em 2003, todo mundo ficou preocupado. Todo mundo ficou pensando, meu Deus, vai estragar de novo. Vai dar merda. Porém, depois de três filmes do Planeta dos Macacos ou o Caesar como protagonista, cara, é inegável. A gente precisa ter esse cara na lista dos melhores personagens CGI da história. Ele é o segundo melhor. Mesmo sendo um macaco, o personagem consegue transmitir emoção em cada fala, cada expressão facial, cada movimento que ele faz. E, cara, isso se dá muito pela qualidade técnica do CGI, mas principalmente pelo Andy Serkis, esse cara destrói no papel. Ele, meu, é incrível. Parabéns, cara! E ainda, cara, eles têm o melhor CGI da história. Eu vou dizer, o Thanos é foda. O Thanos é bom, é bem feito. Só que, cara, o nível de textura desse Caesar é maior ainda, velho. É impressionante. Eu acho que é o melhor CGI da história. Eu acho que o Caesar é um chimpanzé mais real do que um chimpanzé real. Eu concordo. É um chimpanzé melhor. Interessante. E se você tem dúvida disso, assista a nova trilogia de Planeta dos Macacos. Você vai se apaixonar pelo Caesar e você vai querer saber a história original de Planeta dos Macacos. E aí, sabe o que você faz, meu amigo? Você não vai assistir o filme do Tim Burton, não. Você vai ler esse livro aqui, ó. O Planeta dos Macacos. De preferência da editora Aleph, que tem, ó, bordinha arredondada. Cara, esse livro aqui é um capricho. Ele é bonito, né, cara? Maravilhoso. Sério, adquira esse livro. É incrível. Leia, é muito bom. Legal. O primeiro lugar não podia ser outro. Tinha que ser esse, porque Jar Jar Binks, cara, é um personagem tão tosco, tão mal feito, que, sério, é uma piada. Porque quando foi anunciado que ia fazer Ameaça e Fantasma, o Jar Jar Lucas falou eu vou fazer um personagem inteiramente CGI e ele vai ser, ele vai revolucionar o sistema. Só que quando saiu, mano, foi uma piada esse personagem, porque além de não servir nada pra história, ele é um livro cômico bobo e mal feito. Hum? Hum, hum. Tem demência? E o Jar Jar Binks, ele é ruim desde a essência dele. Não dá pra acreditar que alguém tenha lido esse roteiro e dito caraca, isso aqui ficou muito bom. Não dá pra acreditar, cara. O Jar Jar, ele é muito invesseio. Eu não cheguei a ver esse filme não. Ele é invesseio no nível que você tem vontade de enverter. Eu não vou te matar ele. Ele fica mostrando a língua. Ele fica queimando a língua e daí fica falando enrolado. Ele fica tropeçando da hora. Mano, eu não sei. E ainda ele tem toda uma história que deveria fazer a gente se sentir mal por ele, né? Deveria fazer a gente se sentir pena dele. Eu sinto raiva dele. Pena cara dele. Não tem como sentir pena do Jar Jar Binks porque sempre você sente pena dele, tá? Daí chegou um momento em que ele deveria ser relevante pra história. Ele deveria fazer alguma coisa. Ele deveria ajudar o protagonista. Ele deveria ter a redenção dele. Mas ele não tem, cara. Ele passa o filme inteiro sem a redenção. Ele começa um bosta e ele termina um merda. E o jeito que ele fala BINGA BUMBA! BINGA BUMBA! Quem é que escreveu isso, caramba? Boa! Cara, ele é ruim do início ao fim e é por isso que ele ganha o título do Bui de pior personagem CGI da história. Nossa! Final do ano tem mais um filme Star Wars. Se você quer uma saga Star Wars comenta aqui quero saga Star Wars. Eu ia adorar fazer mas comenta, por favor. Sermos Anéis é uma das melhores adaptações de todos os tempos. Sermos Anéis Outro filme que, cara... Eu não consegui assistir esse filme até hoje por quê? Porque é um filme muito longo, cara. Mano, são... Cara, eu não sei se são três, se são quatro. Eu não lembro quantas horas de filme é Sermos Anéis, mas eu nunca consegui assistir porque eu não tive paciência pra assistir da boa. Não... Cara, sei lá. Um dia, de repente, quando eu estiver realmente sem tempo... Quer dizer, com tempo e não precisa fazer nada mesmo, talvez se me der uma louca eu boto pra assistir. Mas até agora não tive essa vontade. Todos os três filmes são bons. Caraca! E, cara, eles apresentaram personagens maravilhosos, um roteiro muito bem escrito, cenas de batalha, velho, que eu gosto de ver no YouTube até hoje porque são muito bem feitas e também trouxe o melhor personagem sergente de todos os tempos, que é o Gollum. Meu... Precio! O Senhor dos Anéis evolucionou o cinema com tecnologias como a multiplicação de tropas e, principalmente, a captura de movimentos. Porque o Gollum, cara, porque eu não entendo qual é a graça que tu vê, cara. O Gollum é um personagem que depende inteiramente do Andy Serkis e da interpretação dele. Eu acho engraçado o teu amor por esse filme. Eu acho ele muito bonito, tocante. E, cara, eu vou ter que me curvar, porque é muito bem feito. O movimento que ele fez, porque tem todas aquelas cenas de making of dele se mexendo e depois ele faz todo o movimento com a mão. Cara, sério, parece que ele entrou, ele se personificou. Ele encarnou o Gollum de verdade. E isso é muito nítido quando a gente enxerga o personagem, cara. Porque aquela voz não foi criada em computador. Aquela voz é a voz do Andy Serkis, cara. E é bizarro pensar aquele cara fazendo aquela voz. Daí tu pensa, bom, os caras foram muito bem na captura de movimentos. A atuação foi ótima. E daí, velho, vem a tecnologia. A UETA vem trazendo um CGI ótimo. Cara, esse filme foi feito há muito tempo atrás. E mesmo assim, até hoje, tu olha e fala, puta, bem feito. E esse filme foi muito importante pra carreira do Andy Serkis, porque ele virou, tipo, um especialista em captura de movimento. Depois ele fez King Kong, depois ele fez o Caesar, e também fez o Snoke, lá do Star Wars. Ele fez vários personagens que usam esse negócio de captura de movimento e todos eles fez com maestria. Você provavelmente suspeitou que o Gollum fosse estar no primeiro lugar dessa lista e você acertou na mosca, seu miserável. Na verdade, não. Você acertou com toda a razão do mundo. Esse que é seu Thanos. Esse personagem, o Gollum, ele foi determinante pro que a gente conhece hoje em dia de CGI. E é por isso que ele merece esse lugar. Ele merece o ouro da nossa lista e o título de melhor personagem de CGI da história. E vai manter esse título por muito tempo. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, por favor, dá aquele like maroto pra apoiar a gente. Comenta os personagens que faltaram desse vídeo e também, velho, se inscreve no canal e marca o sininho pra acompanhar todos os vídeos do PeeWee. Se você quer acompanhar o PeeWee fora do YouTube, você pode seguir a gente nas redes sociais, me segue, segue o Miguel, segue o canal PeeWee. E se você é muito fã desse canal maravilhoso, você também pode ser nosso padrinho. O link tá aqui na descrição. Lá no padrinho, você contribui com uma pequena doação todos os meses e você passa a fazer parte do nosso grupo no WhatsApp, passa a fazer vídeos com a gente. E, cara, ficar nessa comunidade maravilhosa que é o canal PeeWee, entendeu? E agora você pode assistir outros vídeos que estão passando aqui na tela e que vão divertir você também. Assista eles. Ai, que dor nas costas. Bom, tá aí, galera. Esse foi o canal PeeWee. Eu gostei do canal dos caras. Eles se desenvolvem muito bem aí. Eu gostei aí da lista que eles trouxeram. Embora, assim, eu tenho que concordar de certa forma com esse primeiro lugar devido à época que foi lançado o Senhor dos Anéis. Realmente, se for levar em consideração a época que foi lançada, então, realmente, levando por esse lado, merece o primeiro lugar. porque, cara, naquela época fazia esse CGI, mano, os caras têm que ser muito bravos. Agora, se fosse por questão de preferência minha, eu colocaria o Thanos em primeiro lugar, claro. Óbvio. Entendeu? Ou o Cisa do Planeta dos Macacos. Mas, pra mim, esses dois ficariam aí pra disputar o primeiro lugar. Por quê? Porque são os dois filmes que eu assisti. O Senhor dos Anéis eu não assistia. Então, eu não posso falar. Mas, concordo com os caras. Realmente, deu essa questão do tempo. Então, tá valendo. Beleza? Link vai estar na descrição desse vídeo aí que eu acabei de assistir. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado do meu vídeo aí. Tá bom? E eu vou ficando por aqui. Pô, tem um mosquito aqui toda hora passando aqui. Que sábado. Brabo. É isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos. Aguardem mais vídeo do Negão. Até a próxima. E valeu! Tão olhando o quê? Se inscrevam logo aqui. Ou vocês acham que são haters o suficiente para não gostar do Negão? Querem me jogar minha faca? Exatamente. Alexandre Nária Aaaaaaah!